O Estado também vem registrando resultados positivos na redução da criminalidade. Houve uma queda entre os meses de janeiro e abril deste ano. Agora, o Colegiado Superior de Segurança Pública tem uma meta ainda maior, tornar Santa Catarina o Estado mais seguro do Brasil até 2028. Os registros oficiais da Secretaria de Segurança Pública, contabilizados entre 1º de janeiro e 30 de abril, revelam que as taxas de crimes por cada 100 mil habitantes caíram no Estado. Na média geral, foi o menor número de homicídios para o período dos últimos 12 anos. Na variação por municípios, Florianópolis, Joinville, Chancherei e Criciúma puxaram essa redução. Navegantes e Chapecó, no entanto, tiveram aumento nesse tipo de ocorrência. Ainda de acordo com o levantamento, roubos e furtos também apresentarão queda na série histórica. A diminuição de feminicídios também é significativa. No mesmo comparativo, são 11 mulheres mortas contra 19 em 2020. Estamos mantendo os números baixos. Hoje, a redução é de 42,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Números que refletem a atuação de nossas forças de segurança e da integração entre as instituições, que foi fortalecida com o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial. Essa é a primeira vez que um levantamento permite analisar um mesmo cenário. Os números provam que a redução nos índices não está ligada diretamente ao isolamento social, mas ao trabalho de integração feito pelo Conselho Superior de Segurança Pública, formado por diversos órgãos ainda em 2018. Esse grupo tem por objetivo, até o ano de 2028, tornar o estado de Santa Catarina o mais seguro do Brasil. Os números podem reduzir? Pode. Basta que você, que sofre violência, ou quando se tem conhecimento de alguém que sofre violência, que procure ajuda. Ligue para o 181, que é o que denuncia da Polícia Civil. Acesse o WhatsApp 489844-0011, que é outro canal de denúncia, ou faça um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual da Mulher. Lembre-se que se a intervenção ocorre nos primeiros atos de violência, esse caso não chega a um feminicídio.